Então, o meu trabalho. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos meninos do Pileis pela oportunidade de falar para vocês. Estão ouvindo? Ok? O microfone é um pouco... Bom, então, eu vou falar sobre o meu trabalho. Esse trabalho aqui eu desenvolvi durante o meu mestrado na Unicamp, concluí ele ano passado. E, antes de fazer o mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa durante um semestre nessa área e eu me formei na Federal do Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, em engenharia de computação. E, atualmente, eu trabalho na IBM como engenheira de software. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o processamento de imagens e como eu utilizei o processamento de imagens para fazer o controle de hardware. Só que foi um trabalho de mestrado, então, um trabalho um pouco extenso. Eu vou fazer apenas uma breve explicação de como é que... por que eu vou mostrar o processamento de imagens e dos porquês de como eu fiz e de por que eu utilizei as técnicas que eu utilizei e vou apresentar elas para depois, então, poder mostrar um pedacinho do código e poder mostrar as aplicações que a gente fez. Eu fiz o mestrado da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Bom, então, contexto. Além de ter feito na Unicamp, foi com parceria no CTI, no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que fica em Campinas também. Bom, e aí, que equipamentos eram esses? Então, inicialmente, o principal que a gente tinha era um laser ultravioleta. Eu não vou dar detalhes desse equipamento, porque seria muito tempo, mas depois a gente pode... você pode fazer alguma pergunta. E eu tinha, então, uma controladora de movimentos de alto desempenho. Essa controladora que era, propriamente, o que eu fazia o controle, o que eu precisava programar para conseguir ter o meu sistema todo funcionando e poder utilizar esse hardware todo. Depois eu vou mostrar uma foto. Bom, então, inicialmente, a gente precisava fazer execuções muito simples de movimentos. E, para isso, obviamente, quando eu trabalho esse laboratório do CTI, ele não tinha nenhum software pronto. Ele estava lá, recém-comprado, e a gente precisava utilizar o sistema. Então, precisava de alguém para desenvolver esse sistema. Então, inicialmente, a gente precisava fazer... Ah, precisa fazer uma peça dessa forma. Então, precisava desenvolver o código. E aí, em um certo ponto, isso não é mais viável, a gente precisa ter um sistema onde as pessoas consigam utilizar. Então, foi esse o meu trabalho. Bom, eu precisava fazer o quê? Eu tenho vários equipamentos, que eu vou mostrar agora. E aí, então, eu precisava integrar esses equipamentos diversos, que foram comprados separadamente também. Bom, eu tenho, então, um laser ultravioleta pulsado. A gente tinha também essa controladora, como eu já falei, e posicionadores de alta precisão. Esses posicionadores, eles faziam... Era o que eu controlava, né? Pela controladora de movimentos. Então, a gente tinha posicionadores X, Y e Z. Então, a gente... Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês isso. O que acontecia? Eu precisava fazer essas execuções de movimentos e eu tinha um feixe do laser que incidia verticalmente sobre o meu substrato. Agora, o próximo slide vai ficar mais claro. Então, esse aqui é um desenho simplificado do meu sistema. Então, o que acontece? Eu precisava programar... Eu esqueci do meu laser pointer. Mas, ali, então, eu tenho o laser head em verde, aqui. Então, esse laser, ele ia fazer o quê? Ele bate nos espelhos que estão ali, estão conseguindo enxergar, e ele incide verticalmente sobre o meu substrato, que está ali, marcado na cor rosa, à direita. E, então, eu tenho os posicionadores X, Y e Z, que acontecia o quê? Eu movimentava eles, e esse laser incidia verticalmente sobre esses posicionadores, me dando uma trajetória de movimento de um desenho qualquer. O contexto, também, desse trabalho é que era na área de microeletrônica, que foi desenvolvido. Então, eu precisava programar isso aqui, esse sistema, para conseguir utilizar ele. Então, aqui são mais alguns detalhes dos equipamentos, todos, né? Além do laser ultravioleta, tem os componentes do próprio laser e os da controladora de movimento. Então, só para ter um contexto, essa controladora de movimentos era o quê? Ela era uma CPU com o sistema de tempo real VxWorks, só para ter um contexto, de onde mais o VxWorks é utilizado, por exemplo, nos sistemas de borda dos carros da BMW, e até nas sondas que foram para a Marte, a Opportunity e a Spirit, e também no BOEG 737. Acho que eu troquei aqui. Bom, como é que eu fazia, então, o controle? Eu estava, como eu mostrei na foto anterior, eu tinha vários equipamentos, e eu ainda tinha um outro fator, que eu programava esses equipamentos de um outro computador, nesse processo que a gente chama de host management. Então, eu tinha um computador com uma placa de rede dedicada, interligada a essa controladora de movimentos. E aí, a parte mais interessante, que vai começar agora, eu acredito, que era, então, a linguagem que a gente utilizou. E por que a gente utilizou Python? Bom, em primeiro lugar, Python é ótimo. Em segundo lugar, porque é livre. Se a gente... Essa fabricante dos equipamentos, a Newport, ela disponibiliza bibliotecas para te trabalhar com esses equipamentos todos. Só que se você quiser utilizar, por exemplo, você poderia utilizar outras linguagens. Se você cair no Visual C, se precisar utilizar, você vai ter que pagar essas bibliotecas. E a gente estava em um centro do governo federal, e a gente não queria pagar, e eu também preferia programar em algo que fosse livre. Então, a gente escolheu o Python, porque o pessoal do CTI também já tinha algumas coisas em Python, já programava em Python, então, foi melhor. Bom, aqui, só para mostrar, só para ter uma ideia básica, eu tinha, então, posicionadores que eu precisava fazer a movimentação, que eram X e Y, porque eu fazia os movimentos, né? E eu tinha os posicionadores verticais que me davam um ajuste focal. Por quê? Porque eu trabalho com laser ultravioleta, como eu mostrei antes, ele incidia verticalmente, então, eu preciso manter essa distância entre o substrato e o feixe sempre correta. Por isso que eu precisava desses posicionadores. Bom, aqui, então, tem outro esquema de como é que eu fazia, como é que eles estavam interligados, né? Então, aqui está o meu principal componente do sistema, que seria... Está meio pequeno, mas tudo bem. Mas vocês conseguem ler tranquilamente. Então, o PC host, que era o computador do qual eu fazia a programação toda em Python. Então, eu tinha ele interligado à controladora de movimentos. Essa controladora estava ligada aos quatro posicionadores de precisão nanométrica que a gente... que estão no CTI hoje. Esse software está lá. E, então, o laser e a fonte do laser. Por que eu não colocava só o laser ali? Bom, esse laser é um laser ultravioleta. Então, ele é um... um laser classe 4. Ele é perigoso. Você pode ficar cego se você não usar equipamento de proteção. Então, você não chega lá, aperta um botão e liga o laser. Não, você passa por todo um processo anteriormente que é feito pela fonte do laser. Então, por isso que eu coloquei aqui para ficar um pouco mais claro. Bom, e aqui, então, é a foto. Esse emaranhado de cabos aqui. Cada um daquelas placas, eu acho que vocês conseguem ver aqui. Não está... Não. Mas tudo bem. Bom, vocês estão vendo aqui emaranhado de cabos. Cada um desses cabos liga a um dos posicionadores. E ali são os motores de cada um que era preciso estar ligado e controlar. E aqui, então, uma foto completa do sistema. Então, aqui, logo no começo, os posicionadores X e Y. O Z é o posicionador vertical menor. E lá no fundo, então, está o laser. Os espelhos, como eu mostrei na foto anterior. E a controladora, como está na foto. Lá no fundo, era onde eu ficava programando todo esse sistema. Aí, só para ter um contexto. Mas por que vocês fizeram isso? Qual o motivo? Ah, tinha o sistema. Então, o contexto era esse, microeletrônica. A gente podia utilizar diversos substratos, que são esses, de silício, alumina, vidro, sílica e diversos outros. Inclusive, grafeno e alguns desses materiais. E também, então, o que a gente poderia fazer com esses materiais? Qual era o interesse de trabalhar com esse sistema? Bom, na microeletrônica, a ablação é muito conhecida. Então, a gente pode fazer cortes, pode remover materiais. Então, você pode colocar um filme e remover esse filme. Ou você pode fazer, simplesmente, um corte. A modificação de superfícies, no caso desse exemplo que eu trouxe, é uma das coisas que a gente fez, que é o inchamento de polímeros, que é utilizado em um dos processos possíveis, que seria para a microfluídica. Então, pode ser uma das etapas na fabricação de chips para microfluídica. E também a fotopolimerização e a prototipagem, um dos exemplos que pode ser feito também com esse processo. Bom, então, como eu falei, qual foi a minha timeline? Como que eu precisava fazer? Inicialmente, como eu falei, a gente precisava desenvolver os softwares para cada tipo de substrato diferente. Então, em um certo ponto, isso começou a crescer e a gente resolveu modificar e colocar em uma interface. E agora eu vou começar, então, a mostrar essas... Aqui tem um pequeno problema, vocês vão olhar o Windows. Bom, eu tenho um bom motivo para isso, não que eu preferisse, mas o laser ultravioleta só tinha interface para o Windows, uma interface que vinha com o laser. Então, a gente foi obrigado, eu fui obrigada a programar em Windows. Mas, como eu não tenho o Windows no meu computador, esse sistema, ele está disponível no Git e vocês conseguem acessar ele, tanto do Windows quanto do Linux. Depois eu vou provar isso para vocês. Mas eu vou mostrar do sistema rodando no laboratório, então, por isso que eu vou usar essas imagens do Windows. Então, essa aqui é a aba inicial do software. Então, vocês podem visualizar lá em cima, que a gente tem diversas abas. Pelo tempo, obviamente, eu não posso explicar cada uma, vou tentar dar uma pincelada de cada uma para fazer a integração com a parte principal de imagem. Eu preciso explicar algumas coisas antes. Bom, aqui, então, é só para mostrar o que é basicamente desenvolvido, como é que está um overview de todo o software. Então, aqui eu tenho o software de controle, que eu tenho as diversas abas ou guias que a gente fez. E ali à direita, então, eu tenho a parte da controladora. Como eu falei, eu tinha uma controladora de movimentos ligada no meu computador, no PC host, com uma placa de rede dedicada. Então, eu tinha a conexão do meu PC para essa controladora ligada com o cabo crossover. Então, como que eu conseguia programar ela? Abrindo sockets. Eu precisava mandar informações via sockets. E, então, eu conseguia utilizar as diversas funções da programadora, cujo manual tem mais de 500 páginas. Então, eu utilizava também a FTP para poder disponibilizar os arquivos internamente na controladora. E aqui embaixo, onde está escrito o código, eu não estou falando de código de programação em si, estou falando das respostas da controladora. Cada função que você passa para ela, ela tem umas duas páginas de códigos diferentes. Então, você precisa interpretar esses códigos quando você recebe, verificar se está ok e o que significa cada código dos posicionadores do hardware. Bom, e tudo isso do software integrado, então, com o laser, que é a parte que eu vou mostrar, então, agora, de como é que eu fiz para conseguir, através de uma imagem, eu consegui ter movimentação automaticamente. Então, eu começo a movimentar o posicionador, ligo o laser ultravioleta, paro de movimentar o posicionador e desliga o laser ultravioleta e acaba o desenho. Bom, aqui é uma das outras telas, só para mostrar como é que o software funciona, para ter uma ideia. Então, tem os botões, você pode colocar as posições que você quer, as mensagens de erro, obviamente, tratamento de casos de erro, e as respostas, você pode, você pode, inclusive, depois salvar logs dessas informações ou escrever aqui. Ali embaixo, à direita, tem o botão para criar um arquivo de log. Então, enquanto você está executando, o pessoal em laboratório, às vezes, gosta um pouco de ficar anotando as coisas em livros de laboratório. Só que você está rodando ali, às vezes, muitos testes para vários substratos diferentes ou para um substrato, diversos desenhos diferentes ou diversos testes. Então, você não quer ficar anotando em um caderno. x igual a 1, y igual a 2, é dispendioso e muito fácil de errar. Então, uma solução simples é você vai digitando ali, você pode colocar a data e depois você pode ir simplesmente verificando as opções do software, lendo as respostas do software. Bom, aqui eu preciso explicar a palestra sobre processamento de imagens, mas eu preciso explicar uma coisa anterior, que é o arquivo de trajetória. Por quê? Porque essa controladora, ela é um hardware proprietário, então, ela entende esse tipo de arquivo aqui. Então, eu preciso fazer ela entender esse tipo de arquivo. Só que vocês podem notar que não é muito simples, você tem que saber qual é a referência de posição inicial, você tem que saber uma série de informações para conseguir ter esse arquivo. Ele consiste de passos, basicamente, linhas e arcos, onde você define a posição, e também define o arco, que seria o quê? O raio e a angulação. Se você quer fazer uma circunferência de um raio de 10, você coloca 10, 360, tem uma circunferência completa. Então, só que isso, você quer fazer um desenho simples, ok, é fácil. Mas você quer fazer algo de microeletrônica, um substrato mais complexo, um desenho complexo, você não consegue fazer isso aqui, ou você perde muito tempo. Então, essa é a ideia do processamento de imagens. Aqui, só para mostrar como que funciona o software, você pode colocar essas abas, essas trajetórias, com relação a uma referência que você crie. Você coloca lá em cima, à esquerda superior, um ponto inicial, e isso é abstraído para você, para a sua imagem. Coloca o ponto inicial, e você mesmo vai definindo quais os próximos pontos da imagem. o software interpreta conforme a controladora entende. A referência da controladora que o usuário não precisa saber, e nem, às vezes, nem quer saber. Bom, e aqui também a opção de executar essas trajetórias. Por quê? Porque, às vezes, é importante você conseguir fazer várias vezes o mesmo desenho. Então, o software também disponibiliza essa opção, basicamente. Bom, mas aí, então, a parte de processamento, como que isso funciona. A gente fez duas formas de rastro, de processamento de imagens, como que são. Com rastro de imagens e também com preenchimento. Isso, para a microeletrônica, é bem importante. Então, agora eu vou começar a mostrar essa parte. Como que a gente chegou a conseguir rodar tudo isso naquele monte de... naquele rado todo do sistema. Bom, mas como eu falei, eu tinha vários equipamentos. Então, como que eu integro esses equipamentos todos? Um PC roxo, uma controladora, os quatro posicionadores e um laser. Por quê? Lembrando que eu preciso fazer um preenchimento nesse raster, o desenho completo da figura, enquanto o meu software está rodando, enquanto eu tenho o laser ligado. aqui está só um esboço do ciclo de como isso ocorre. Então, eu tenho um arquivo de imagem, um arquivo de trajetória no software, no módulo de execução. E o que acontece? Quando eu tenho essa janela de deslocamento, eu tenho um trigger in, o laser se mantém ligado nessa janela inteira e depois ele desliga conforme o que eu indicar no software. Isso aqui está em uma saída, tem uma saída PCO, Pulse Compare Output, na controladora de movimentos, que vai ser ligada no laser, na fonte do laser ultravioleta, um cabo BNC, com um conector BNC. Então, aqui, outro esquema, acho que fica um pouco mais claro com esse esquema de como que funciona, de como que consegue triggar o laser. Eu tenho, então, nos pontos ali em vermelho, trigger in e trigger off e na cor preta eu tenho todo o ponto onde o laser está ligado, onde o laser está acionado e, portanto, fazendo um trajeto, um desenho. Por que eu vou ter ali laser off em verde, nas duas bordas? Bom, porque eu tenho um sistema que, obviamente, ele tem uma aceleração, então, eu preciso para quando começar o trajeto com o laser, quando começar o laser, eu tenho que já estar com o movimento, com a aceleração, desculpem, com a velocidade constante. Então, eu ligo um pouco antes, eu aciono um pouco antes o movimento, quando eu já adquirir essa velocidade que eu preciso, então, eu faço, eu aciono o laser e eu vou garantir que todo o trajeto tenha o mesmo tipo de traço. Eu não tenho uma borda, eu não tenho as bordas com onde incendi o mais tempo o laser e, portanto, ele vai ficar com um trajeto, com um traçado diferente. Aqui, então, uma figura, um esquema. O que eu preciso fazer? Obviamente, essa aqui é uma imagem, apenas um exemplo. O que a gente precisa fazer? Então, a minha entrada no software é uma imagem monocromática. A gente pode escolher no software se o fundo é branco ou é preto e você vai escolher, então, o que você precisa fazer. Aqui, nesse caso, o meu fundo é preto e eu quero fazer todo o desenho da cor branca. Então, o que o meu software faz? Ele verifica esses pontos, verifica toda essa imagem, eu passo para uma matriz no Python e, então, depois eu verifico os pontos de movimentação onde eu preciso ligar o laser e desligar o laser ultravioleta. Aqui, então, só o código inicial do que eu utilizo da parte primária do software. E aqui, então, o que eu falei com relação à matriz, eu preciso, então, utilizar são coisas simples, essa parte é um pouco mais simples, apesar de ainda ter a sincronização dos pulsos de um equipamento para o outro. Então, aqui, eu leio, eu consigo ler esses dados desse arquivo, eu consigo imprimir esses dados para verificar a quantidade de pontos que eu tenho e fazer todo o percurso do que eu tenho para ser impresso, para ser desenhado com o laser. Então, aqui nesse importe é a biblioteca da controladora de movimentos, da fabricante que dispõe para a gente. Então, a gente consegue utilizar essas diversas funções. Aqui, obviamente, tem só uma parte, que é a parte principal, de como eu consigo fazer essa movimentação. Lá quando eu vou ter, eu preciso fazer o quê? Eu preciso setar as posições de velocidade, eu preciso, então, confirmar essas posições e a parte onde eu coloquei um comentário, que é onde eu faço a posição e verifico, então, qual é o meu deslocamento e a quantidade que eu preciso fazer de deslocamento adicional em cada uma das bordas. E aqui, então, só uma... Aqui, claro, eu imprimi aquela matriz com os pontos na cor zero, que seria onde eu vou processar a imagem, que ela vai me indicar, só para poder imprimir e visualizar que o software rodou, ele mostra também o tipo de imagem, no caso, como a gente usa monocromática, e mostra também o tamanho da imagem. No software, você pode fazer uma escala dessa imagem, obviamente. Você consegue dizer que tamanho você quer, você tem uma imagem independente do tamanho dela, da largura dela de pixels, você consegue dizer, mantendo, é claro, uma relação, para não deformar a imagem, você consegue fazer em tamanho diferente, bem menor. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, aqui tem um desenho de um mic, que foi uma brincadeira, que um dos meus chefes falou, ah, só vai funcionar se você fizer um mic. Bom, então, funcionou. Você consegue enxergar? Está ok. Eu tenho um vídeo desse desenho, desse traço sendo feito, mas ele não está no, esse contador não é o meu. Conseguem visualizar que as bordas do Mickey, elas estão, elas estão um pouco mais escuras? Conseguem enxergar isso? Bom, isso é porque, esse era um substrato de teste, obviamente, e eu não fiz aquele deslocamento que eu falei adicional, deslocamento extra. Então, o laser começou, começou, ele fez isso aqui no eixo Y, vertical, então, ele começou e ficou, começou e parou onde ele estava não acelerando, quer dizer, desculpem, sem ter de aceleração nenhuma. Então, ele ficou incidindo mais tempo, porque ele parou ali até ser desligado, tem uma pequena, um pequeno delay. Então, era, acho que agora ficou melhor de entender o que eu tinha falado antes. Aqui é outra figura, que também é uma, só para poder fazer um teste, tem só dois centímetros de largura, e aí tem a parte que eu acho que ficou mais, talvez mais interessante. Aqui foi, a gente pegou uma foto do Pacheco, que era meu chefe na divisão de empacotamento eletrônico, e então a gente fez o que é um processamento de halftone. O que é halftone? Já que a gente está falando de processamento de imagens, eu basicamente converto uma imagem para pontos, e eu tenho aqui uma certa ilusão de ótica que é me dada pela distância desses pontos e pelo tamanho. Então, essa imagem é toda composta de pontos pretos, só que onde você vê cinza, na verdade, tem uma certa distância. Onde você vê branco, não tem nenhum ponto, e quanto mais pontos pretos, você vê, obviamente. E ali, na foto da esquerda, é o desenho sendo feito. Como eu falei, ele estava fazendo no eixo Y, então, ele faz lateralmente o desenho completo. Bom, como eu falei, essa era só uma das partes, que era a parte de rastro da imagem. Ainda tem a parte que foi a bem mais complicada para ser feita, que é a parte de preenchimento, de contorno, desculpem, contorno de uma imagem. Então, aqui tem uma figura, vocês vão olhar, o que isso tem a ver com microeletrônica? Bom, essa figura não tem nada a ver com microeletrônica, mas o processo que precisa ser feito tem tudo porque eu consigo fazer perfeitamente aquelas bordas, aqueles cantos arredondados desse desenho. Só que eu falei que eu quero fazer contorno, essa imagem não me serve. Então, para isso, eu preciso fazer uma série de processamento até chegar em uma imagem que o meu hardware entenda e consiga ser executado. Então, quando eu preciso fazer aquele desenho que eu tenho partes de juntas, eu tenho vários pedaços, na verdade, dessa imagem, eles estão coloridos. Essa imagem, se eu fizer um processo de segmentação, ela vai me dar, então, 18 partes que elas estão coloridas e ainda assim eu não tenho contorno. Eu preciso de mais uma etapa que, então, vem os filtros que a gente precisa utilizar. Aqui, eu não tenho tempo de mostrar como que funciona toda essa parte porque é a parte que foi mais trabalhosa de ser feita, mais difícil, mas a gente utiliza, então, essas bibliotecas de Python, NumPy, SciPy, e o Scikit, Scikit Image também. E, claro, o Matplotlib e Pylab para conseguir visualizar essas imagens e mostrar elas na tela. Então, aqui é só um desenho de como ficou essa aba de processamento de imagens. Então, o usuário pode escolher a imagem, ele pode simplesmente fazer a segmentação ou ele pode fazer, então, um contorno. O que eu utilizei para fazer o contorno dessa imagem? Vou mostrar agora. E outra opção também aqui é a opção de verificar que ela suba imagens. No próximo. Aqui, então, ele fez um processo de segmentação, separou a imagem e ele mostrou, então, o número de imagens que ele salvou. Nesse caso, foram 18 imagens. e depois que você fez voltei no slide para poder mostrar isso, aqui o botão da direita ali, se suba imagens, ele está desativado porque você não rodou ainda o software, você não consegue ver uma subimagem. Então, depois você consegue ativar esse botão e escolher dentro daquelas opções qual subimagem você quer ver, porque às vezes você pode fazer esse processo e querer imprimir só uma, por exemplo. Então, você consegue verificar qual imagem tem que trabalhar. E aí, então, você colocou aqui, por exemplo, a imagem número 3, a subimagem, e ele mostrou, marcou ali em vermelho, retângulo vermelho, qual parte da imagem você está. Aqui a mesma coisa, ele marcou a mão com a imagem número 13, subimagem. Bom, então, aqui estão as partes dessa imagem separadas, só para poder mostrar para vocês. E aqui, então, o que eu realmente preciso fazer, que é o meu contorno. Como que eu faço contorno? Eu utilizo o filtro Sobio. Então, vocês podem falar, por que eu utilizou o filtro Sobio? Bom, porque ele é simétrico, eu consigo manter os mesmos pontos para X e para Y. Poderia utilizar outros filtros, tem melhores que o Sobio. Mas, por exemplo, o filtro de Robert não poderia utilizar, porque ele não é simétrico, você pode escolher um dos eixos. E no meu caso, a gente só precisa manter o contorno da imagem, a borda da imagem. E aí, como que eu consigo rodar, executar essa imagem? Eu preciso converter para aquele arquivo que eu falei inicialmente, que era um arquivo de trajetória, que é a única coisa que a controladora consegue entender. Então, eu fiz isso via matriz, com Python, e eu preciso verificar todas as bordas de cada pixel da imagem. Então, isso foi um pouco complicado. complicado. E, então, aqui é só a imagem desenhada em si, no substrato de silício, na base de um substrato, só para poder mostrar que o software rodou. Porque essa imagem era só um exemplo para a gente verificar que conseguiu ter todos os traços que precisava sem nenhum problema. Então, com isso, utilizando Python em microeletrônica, a gente consegue fazer diversos desenhos, só que dá um pouco de trabalho até você conseguir chegar no seu software final. E aqui, então, a minha prova que eu falei que o software rodava em Linux. Então, aqui está um print do Ubuntu. Esse código está disponível se alguém quiser acessar. Vocês não vão conseguir rodar tudo, porque, obviamente, não tem a controladora, mas algumas coisas podem ser aproveitáveis, eu espero. com certeza podem, espero que seja interessante. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Primeiramente, parabéns pelo projeto, bem interessante. e eu também mexo com processamento de imagens, só que eu mexo num laboratório que ele é bem conservador nessa parte de linguagem, a gente mexe com C++, e eu sempre tento brigar para botar um Python ali, Python aqui, e aquilo, performance. Eu já cheguei a medir alguns problemas de performance, eu mexo com o PCV, e a NumPy, e a SciPy é muito boa para isso, para mexer com o áudio linear, mas você chegou a testar isso com outras linguagens, e por que Python? Para processamento de imagens, né? Sim, então, eu não cheguei a testar, na verdade, uma parte que foi ainda durante o meu estágio, inicialmente, em 2013, começo de 2013, foi fazer um pequeno exemplo, Ingecode, que é uma das formas de você utilizar desenhos em 3D, que as impressoras 3D, as FabLabs, por exemplo, conseguem entender. E aí, você convertia, simplesmente, esse código Gcode, que ele é composto por X, Y, Z e uma velocidade da impressora 3D, você convertia ele para que essa controladora entendesse. Só que isso foi uma versão simplificada que a gente fez, uma interface bem simples, ela não está disponível, porque foi só para começar a entender como funcionava o código, mas, não, eu não testei em outra linguagem, o que aconteceu? Essa parte foi a parte final do software, que era a parte de processamento de imagens, porque já tinha a parte de codificação com a trajetória. Então, a gente precisava ter algo um pouco melhor e que fosse mais abstraído para o usuário, fosse mais simples. Eu não testei com nenhuma outra linguagem a não ser Python, e o motivo que a gente utilizou Python era porque tinha a biblioteca para Python e era uma linguagem livre, não precisava de bibliotecas pagas. se você fosse utilizar o Visual C, você teria que comprar a licença, teria que fazer, comprar a biblioteca da controladora, e a gente não tinha, não queria fazer isso. E também porque no laboratório lá o pessoal já utilizava Python, e aí eu achei que foi melhor utilizar todo mundo a mesma linguagem. Mais alguém? Está bom, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.